E hoje a Bel não vai ter de procurar muita coisa! Hã? Não? Ah! Eu fico tão alegre de procurar, achar e contar! Então você vai ficar muito alegre, Bel! Beijo! Eu sinto muito, Bel! Você está de parabéns pelo esforço, mas isso não é um colar, é um pote de macarrão! Calma, moço! Epa! Achei! Bel, isso não é um barquinho! Isso é uma folha de papel! Calma, moço! É rapidinho! Mas o tempo está acabando, Bel! Pronto! Achei! Isso também não é uma flor, Bel! Isso é um vaso! Achei! Obrigada! Opa, opa, opa! Isso não é um bichinho! Isso é um ovo! Calminha! Muita calminha, moço! Achei, moço! Isso não é uma bola, Bel! E eu nem sei o que é isso! Calma, moço! Cinco! Ah, Bel, que pena! Isso é uma latinha, não é um instrumento musical! É sim, moço! Olha aqui! O senhor está vendo esse saquinho de arroz? Sim, Bel! O senhor está vendo esta latinha? Também estou! Mas saquinho de arroz e latinha não são instrumentos musicais! Depende! Achei! Isso aí é uma casinha, Bel! Que pena! O tempo já vai acabar sem você achar seis bichinhos de histórias infantis! Ô, moço! Calma! Eu ainda não acabei! Infelizmente, seu tempo acabou, Bel! Por favor! O senhor poderia falar de novo o que o senhor falou? Só que dentro da latinha? Pegue aí! Peguei uma latinha, Bel! O tempo acabou e você não encontrou seis telefones! Alô? Ah! Pronto! Achei outra coisa que serve para escrever! Tempo esgotado! Infelizmente, Bel! Você achou uma maleta e isso não é uma coisa para escrever! Bel! Uma árvore de Natal não é uma coisa redonda! É! Uma árvore de Natal não é uma coisa redonda não, moço! Achei! Achou o que, Bel? Uma ostra? Que pena! Ostra não é uma coisa redonda!